Se vocês voltem numa outra oportunidade, nós temos aí do café da manhã até o jantar. São oito subidas ao dia. Estamos até 7 de agosto em São Paulo e a partir de 1º de setembro estaremos lá no Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, 1º de setembro, é o seu celular dela. Ela não fez isso, é mentira. Talita, eu não consigo nem me mover, você vai pegar o meu celular. Mentira. Já era. Olha lá, eles pegando. Eu vou arrebentar a cara dela. Talita, para! Talita, cara! Talita, talita. day! for Obrigado.